Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Observatório das Origens A versão em vídeo saiu na terça-feira, à noite E agora essa versão estendida, então Em que com mais tempo, mais tranquilidade e também mais oportunidade De poder falar de outros temas e outras notícias que foram destaque nesses últimos dias, tá certo? Esse podcast está disponível no Spotify, no Deezer E também na forma de imagem no YouTube Que eu vou espelhar a minha tela pra vocês E aí vocês podem acompanhar comigo as notícias e os destaques Lembrando que na descrição do vídeo, na descrição seja do podcast Você vai poder conferir os links dessas notícias que eu tô citando e que eu tô discutindo aqui com vocês Não se esqueça de comentar, tem gente também que comenta lá no Instagram Quando a gente faz os posts, né? Mas enfim, comenta, se inscreva no YouTube, compartilha com os amigos Essa parte é bem importante, tá bom? Vamos então começar com as nossas notícias A primeira notícia que eu queria conversar com vocês aqui É uma notícia bem interessante que saiu Sobre um odontoceto Que seria um parente, né? Dos golfinhos da Amazônia Então você tá vendo aqui o artigo que saiu na revista Science Advances E aí eles encontraram esse golfinho que é característico da Ásia Do sul da Ásia Lá na Amazônia, tá bom? E eu quero dar uma passeada no artigo aqui com vocês Porque eu escolhi esse artigo e eu escolhi esse tema Porque eu achei esse tema super interessante Primeiro porque fala a respeito de uma descoberta de um fóssil Na nossa região Então isso é bem interessante, especialmente na Amazônia Pra você que não sabe O boto da Amazônia é uma espécie de parente do golfinho, né? Como se fosse um golfinho de água doce E é uma espécie que ele está presente aqui na nossa Amazônia, né? Esse golfinho, os indivíduos dessa família E também tem aqui na região do sul da Ásia Tem um mapinha pra você que tá no YouTube Tem um mapinha aí pra você acompanhar, tá bom? Mas por que que eu escolhi esse artigo? Primeiro, como eu falei, ele é bastante interessante Por causa do achado do fóssil Aqui tem umas informações bem legais Mostrando aqui, no caso, o que eles encontraram Aí você pode dizer assim Nossa, Mauro, mas eles encontraram um animal inteiro? Não, eles encontraram parte de uma bandíbula desse animal Então aqui tá mostrando o desenho Várias imagens, uma reconstrução 3D De como que teria sido, tal E é bem interessante, né? Porque realmente tem umas similaridades bem legais Com o que a gente conhece hoje Aqui fala da etimologia, né? Ou seja, o nome, as características e tal De onde veio essa questão do nome O holotipo, ou seja O fóssil de fato que foi encontrado E que tá descrito e tá presente O artigo diz que tá no Museu de História Natural Da Universidade Nacional Maior de São Marcos Tá bom? Porque foi na Amazônia Peruana Que encontraram esse fóssil E o que eu queria mostrar pra vocês Aqui tem toda a questão da árvore filogenética Pra você que não tá acostumado com artigos científicos É legal porque essa é uma oportunidade Pra gente falar a respeito da produção científica também, né? Sempre que são publicados artigos científicos Especialmente na área de evolução, de paleontologia É sempre importante falar do aspecto evolutivo Como a gente fala aqui bastante, né? Todo o paradigma da ciência está envolvido na teoria evolutiva, né? É ela que é usada pra interpretar os dados É o que nós chamamos de cosmovisão Então, de acordo com a teoria da evolução Como que eu vou interpretar esses dados dos golfinhos, né? Como que eu vou interpretar os dados desse fóssil? Então, o que que acontece? Sempre tem essa contextualização Na teoria da evolução E tem a árvore filogenética A árvore filogenética Ela é um diagrama que é construído com base na filogenia A filogenia é aquela ideia De que a gente pode estabelecer uma relação de parentesco Com esses animais Com base na história evolutiva deles Uma coisa muito importante A respeito disso É que a filogenia Usa a questão de similaridade E essa similaridade Ela pode ser Anatômica Morfológica No caso dos fósseis, né? Isolamento reprodutivo Pode ser especialmente molecular Geneticamente, né? E genética também Então faz o sequenciamento do genoma Compara os genes No fóssil não dá pra fazer isso Porque é bem difícil você ter animais preservados Especialmente de acordo com a evolução De tantos milhões de anos atrás, né? Que basicamente são rochas E você ter algum resquício de DNA Então eles fazem mais pra essa análise morfológica E quem tá aí no YouTube tá vendo Esse desenhinho Que mostra essa relação de parentesco Entre esses animais Localiza na coluna geológica Onde que ele estaria É... tem uma... um... Enfim, é bem interessante Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção E que bastante gente sempre Nos pergunta Quando a gente vai fazer palestras Em lugares, escolas, igrejas e tal É como é que A partir de um fóssil Você consegue reconstruir Todo o corpo do animal, né? E aqui nesse artigo É... ele fala um pouquinho A respeito dessa reconstrução Especialmente a respeito do tamanho desse animal Porque de acordo com o artigo Esse animal, ele seria bem grande Maior do que as espécies que nós temos hoje Então, é... aqui tá dizendo Que esse holotipo, né? O holotipo é aquele espécime Que é encontrado E que é nele onde são feitos os estudos E é com base nele que são tirados São feitas as interpretações, etc Então, com base, né? Só nesse holotipo que foi encontrado Desse espécime aí na Amazônia peruana Eles calculam que A estimativa pro tamanho corporal desse animal Seria de 347 centímetros Ou seja, mais quase 3 metros e meio Mas, lembra, tudo isso aqui é feito com base Em cálculos, em estimativa Em estatística, etc Então, é interessante a gente ver Que o tempo inteiro o artigo fala Isso sugere tal coisa Isso indica tal coisa E nunca existe Uma batida de martelo Então, ó A estimativa do tamanho do corpo Pro pebanista, né? Que é desse... Que é o gênero dessa espécie aí Que foi encontrada Tem um range Ou seja, tem um intervalo De 281 centímetros A 347 centímetros E ela deve ser considerada mínima, né? Pra essa família Então, veja que é um intervalo Bastante elástico De o quê? De 65 centímetros É bastante coisa, né? Mais de meio metro Então, existem métodos Pra gente estimar o tamanho desses animais Mas é importante deixar claro E quando a gente lê esses artigos Assim como está aqui Tá deixando isso claro Que isso é uma indicação É uma estimativa É uma sugestão, né? Uma sugerência, enfim De como seria esse animal Até porque foi encontrado A mandíbula desse animal, né? E é interessante porque Ele foi encontrado aqui Mas ele é mais encontrado Lá na região do sul da Ásia Eu achei legal trazer Essa parte Não exatamente pra gente discutir Questões relacionadas à evolução Mas pra gente poder conhecer Um pouco mais Como é criada a imagem Daquele animal A partir do fóssil, né? Então, é legal a gente ver Que tem ciência de qualidade sendo feita E aqui a gente precisa tomar cuidado Pra não pensar o seguinte Ah, isso fala de evolução Eu não quero nem saber Não é assim É lógico que a gente tem discordâncias Em relação à evolução Especialmente a coluna geológica E o tempo Mas se esses fósseis foram encontrados Se esses fósseis foram encontrados Esses animais existiram em algum momento E se eles existiram De acordo com a nossa cosmovisão criacionista Eles foram criados por Deus E é interessante a gente ter conhecimento Dessa biodiversidade que não existe mais Mas que existiu em algum momento, né? Então, é bem bacana Falar sobre esse assunto Inclusive, porque De acordo com o artigo Esse é o maior odontoceto De águas doces Que já foram encontrados, né? Como eu disse Comparando com aqueles Que foram encontrados na região do sul da Ásia A próxima notícia vai falar Sobre uma tartaruga gigante Que viveu há 40 mil anos na Amazônia Cheio de fósseis na Amazônia É bem interessante isso, né? É um artigo do Olhar Digital A headline, né? O título diz assim Tartaruga gigante viveu há 40 mil anos na Amazônia Nova espécie de tartaruga gigante da Amazônia Revela insights sobre a pré-história E possível interação com humanos antigos É bem interessante a gente ver essa questão Porque de acordo com a reportagem E o estudo Esses cientistas Eles anunciaram essa descoberta E ele traz detalhes De como essa descoberta Pode nos ajudar a entender Como as pessoas que viveram Há muito tempo viviam Novamente, deixando claro aqui Que a gente pode ter uma discordância Né? A esses achados Com relação ao tempo, né? Com relação, nesse caso É mais interessante ainda Porque há 40 mil anos É bem recente Mas ainda assim É uma cronologia que pode ser um pouco diferente Do que aquela que nós esperamos, né? Tudo isso tem uma questão de datação E essa é uma outra seara Que é um outro assunto Que a gente vai demorar muito tempo Para descobrir Para conversar, na verdade Mas, ainda assim A gente pode se ater A evidência A gente pode se ater Ao que foi encontrado, né? Isso pode trazer pistas De como essas pessoas viviam Esses animais viviam E o que é muito interessante, né? Eles usam esse termo Pré-história Porque seria o momento Antes da invenção da escrita Aquela coisa toda, né? O Dr. Rodrigo Silva Fala bastante sobre isso Então, ele diz aqui Que esse fóssil Impressionante Ele foi encontrado No coração da floresta tropical brasileira E consiste num osso de mandíbula Desse réptil aquático Novamente a mandíbula Sendo preservada aí, né? Bem interessante E pelas estimativas da mandíbula Veja que a metodologia Nos faz lembrar Do outro artigo Que eu acabei de comentar Né? Eles fazem uma estimativa De que esse animal Teria um tamanho De 1.8 metros de comprimento Gente, deixa eu falar Uma coisa pra vocês, ó Vocês sabem, né? Eu morei lá em Galápagos Por aí Dois anos E lá as tartarugas gigantes Elas tinham carapaças De 1 metro e meio, né? Agora imagina Essa carapaça De quase 2 metros 1.8 metros É muito gigante Tá? Ou seja Veja aqui que interessante também Que a gente vê A presença Dessas tartarugas gigantes Ou seja Elas não surgiram Em Galápagos, né? Essas tartarugas gigantes Elas já existiam Aqui no nosso continente De alguma forma Elas acabaram Chegando lá em Galápagos Inclusive tem até Uma teoria aí Uma ideia Uma explicação, né? De como isso teria acontecido E a forma mais provável Que os pesquisadores Afirmam Que fazem Que fazem Que explicam, né? Essa chegada do animal Nas ilhas Galápagos É que provavelmente Uma fêmea Uma tartaruga gigante, tá? E esse não é o primeiro fóssil De tartaruga gigante Que eles acham Aqui na América do Sul Há muito tempo Especialmente Lá na região amazônica Já encontraram Outros fósseis Inclusive o Darwin Quando esteve aqui Na América do Sul Ele encontrou Um fóssil de preguiça gigante Então a gente Teve esse momento Na história do nosso planeta Da megafauna, né? De animais bem grandes Mas enfim Essa fêmea Grávida Ela teria Então É... Ido pra praia, né? Tomar um banhinho ali E aí Uma corrente marítima Acabou levando ela Pras ilhas Galápagos Você pode pensar assim Nossa, Maura Caramba, né? É... Um animal de 500 quilos E a corrente leva, né? Esses animais Sim Inclusive na época Que eu tava lá É... Saiu Foi publicado Num jornal Uma foto De uma tartaruga boiando Né? Eles têm Elas têm bastante gordura No corpo Enfim Isso acaba ajudando A flutuação Enfim Essas coisas Elas acabaram sendo levadas Essa fêmea grávida Chegou lá nas ilhas Colocou os seus ovos lá E aí começou A... Irradiação, né? Adaptativa Dessas tartarugas Nas ilhas Galápagos E é muito interessante A gente ver Que existem evidências De que esses animais Viveram por aqui Né? Esse estudo Ele detalha Descoberta Que detalha Essa descoberta Foi publicado Na revista Biology Letters E o nome Dessa tartaruga O nome científico É o Peltocéfalos Maturum Diz aqui Olha só Que interessante Que as estimativas Feitas pelos pesquisadores Indicam que Essas tartarugas Viveram De 49 mil anos Durante Pleistoceno Pleistoceno Ele é Da coluna geológica Né? É a era aí A época que a gente Que é mais próxima A nossa Né? É a nossa era aí Aí Eles dizem que surge Uma fascinante possibilidade A presença de seres humanos Na região Enquanto os animais Ainda habitavam Aqui a região E no caso As águas Né? As pessoas começaram A se estabelecer Diz aí os pesquisadores Na região amazônica Aproximadamente 12.600 anos É um pesquisador Gabriel Ferreira De uma universidade Da Alemanha Os estudos indicam Que as grandes tartarugas Faziam parte Da dieta Dos primeiros habitantes Sugerindo um possível papel Das tartarugas De água doce Na história alimentar Dos povos antigos É Eu acho que tem duas coisas Aqui bem legais Né? A primeira Eu já falei É a gente poder conhecer Um pouco mais Como era a vida Uma vida Que não existe mais Né? Uma forma de vida Enfim Uma espécie Tinha uma função importante E também A gente Poder Encontrar Fósseis Num período Relativamente Recente Da coluna Geológica Né? Você pode também Pensar assim Nossa Mas É Como assim As pessoas Comiam tartaruga Gente Lá em Galápagos Hoje tem Não é comum Tá? Não é um prato Que você acha No restaurante Porque crime Mata tartaruga Lá Mas Tem gente Que Já comeu Tartaruga Né? Na história Recente Lá das Ilhas Galápagos Inclusive Esse foi um dos motivos Que foi responsável Por fazer com que A população E algumas espécies De tartarugas Elas fossem Até mesmo Extintas Ou assim Terrivelmente Em perigo de extinção Porque As pessoas Se alimentavam Desses animais Essa superstição Não é tão forte Hoje Mas algumas pessoas Acreditam Que Essas tartarugas Vivem muito tempo Né? Vivem aí 150 170 anos Então se elas Vivem tanto tempo Talvez se a gente Comer a carne Delas A gente pode Viver ao mesmo Tempo que elas Vivem, né? Uma espécie De superstição Aí Mas na época Das navegações Como esses animais Eles são muito Resilientes Eles ficam Meses Sem beber Água Sem comer Né? Então Eles sobrevivem Muito tempo Ou sobrevivem Muito tempo Nos navios Então Era uma Segurança De que As pessoas Ali Os marinheiros Teriam Sempre uma comida Uma fonte De proteína Né? Então Eles colocavam Alguns animais Ali E iam deixando Você não precisa Manter Você não precisa Dar comida Dar água Porque eles conseguem Sobreviver Mesmo assim Tartarugas adultas Tá? E aí Com o tempo A população Foi diminuindo Então Eles faziam Também Eles pegavam Tartaruga De uma ilha Colocavam Em outra Enfim É Então Tudo isso Acaba Contribuindo Para o desequilíbrio Ambiental E para a diminuição Da população Desses animais Nesses últimos Séculos E é legal A gente ver Vestígios Desses animais Aqui na nossa Região Também Aqui no Youtube Você que está vendo Você está vendo Uma imagem Do fóssil Que eles encontraram No garimpo Taquara Em Rondônia Tá bom? Esse tamanhozinho Que pela marcação Aqui da imagem Provavelmente Tem uns 15 centímetros Não é muito grande Tá bom? Eles fizeram Olha só que interessante Eles fizeram Uma datação Por carbono A gente sempre fala Que a gente não faz Datação por carbono 14 em fósseis Né? Porque Ou em rochas Porque você precisa De matéria orgânica Para fazer datação Com carbono O carbono É um componente De moléculas orgânicas Então se aquilo É um fóssil Se teoricamente Não tem mais restos Ali Então Posso usar Um método De datação Tem como base Em moléculas orgânicas Né? Mas Eles usaram Esse método De datação Até porque O range Confiável Aí Do processo De datação Por carbono 14 Ou seja A idade Que mostra Uma confiabilidade Para você Confiar Naquela medição Seria Até 40 mil Anos 50 mil Anos Do máximo E foi Que a gente Viu Ali No resultado Bem interessante Essa reportagem Não se esqueça De conferir Depois que terminar Ou dar um pause No vídeo Vai dar uma lida Na notícia Para você saber Mais alguns detalhes Tá bom? A próxima notícia É uma notícia Da Folha O título É o seguinte Linhagem de fóssil Notícia De 14 de março Linhagem de fóssil Encontrado No Rio Grande do Sul Sobreviveu A maior Extinção Do planeta Tá bom? E aí Você que tá comigo Tá vendo No Youtube Você tá vendo Essa reportagem É uma reportagem Que Com base Na revista FAPESP Eles acabam Reproduzindo Um texto da revista FAPESP E é de um fóssil De anfíbio Que viveu De acordo Com a cronologia Evolucionista Há 250 milhões De anos De acordo Com a coluna Geológica Esse tempo Todo Vem antes Dos dinossauros Tá bom? Vem ali Antes Da era Mesozoica Ali Tanto que A extinção Que eu falava Que é a extinção Do Permiano Que foi aquela Extinção Logo ali No final Do Permiano Pra você Entrar na era Mesozoica Se não me engano O período Jurássico Tá bom? E aí Vem falando Aqui Que esse achado Inclui os ossos Fossilizados Do focinho Que foram Que foram Encontrados Em 2022 Aqui No youtube Tô mostrando Pra você A imagem Dessa representação Artística Né? Desse fóssil Que foi Encontrado Ali no Rio Grande Do Sul É Essa aqui É um desenho É um artista Que produziu Essa imagem Com base No fóssil E também Em outras Referências Produzidas Aí Com base Nos animais Que existem Hoje Com base Em outros Fósseis Que foram Encontrados Nesses animais Tá bom? E aqui A gente tem De fato O fóssil Né? Que foi Encontrado Então a gente Tem uma Visão Superior E uma Inferior Desse focinho Fossilizado E com Esse focinho Eles acabaram Descrevendo A espécie Tá bom? O animal De acordo Com estimativas Que foi Encontrado Em 2022 Ele Teria Cerca de Um metro E meio De comprimento Você Imagina Um anfíbio De um metro E meio De comprimento É muito Grande Inicialmente Eles foram Confundidos Com répteis Por terem O focinho Alongado E comprido Como o dos Crocodilos Que seria Adaptado Para captura De peixes De acordo Com os pesquisadores Essas características Sugerem Parentesco Com os Atuais Amfíbios Então Provavelmente Esses animais Foram Um tipo De Ancestral O nome Da espécie Aqui É o Coatzucos Rosai Que foi Descrito E Esqueletos E fósseis Parecidos Foram Encontrados Na África Do Sul Tá Quase todos Os animais Desse período Cavaram Túneis Cavavam Túneis Para se Proteger E tocas Com Esqueletos De outros Amfíbios Parecidos Foram Encontrados Na África Do Sul Aí A revista O artigo Diz mais Diz aqui Que de acordo Com os pesquisadores Esses animais Sobreviveram A maior Extinção Em massa Gente De acordo Com a teoria Da evolução Muitas extinções Em massa Foram registradas Eu sempre Falo Para os meus Alunos Como é que Os paleontólogos Eles sabem Que aconteceu Uma extinção Em massa Eles sabem Por causa Do É Do registro Fóssil Então qual A interpretação É o seguinte Se numa Camada De rochas Você tem Representante De vários Animais Vários Espécies Mas na Camada Imediatamente Superior Essas Espécies Desapareceram É porque Alguma coisa Causou Desaparecimento Dessa espécie E aí Eles chamam Esse evento De extinção Em massa A questão Da extinção Em massa Do Permiano Foi tipo A mais Forte A pior De todas Porque 90% Das espécies Marinhas Desapareceram E 70% Das espécies Terrestres E eles dizem O seguinte Olha Essa extinção Ela foi tão Intensa Tão forte Tão pesada Para os ecossistemas Do nosso planeta Que Os nichos Ecológicos Que foram Deixados Disponíveis Por causa Da morte Dos animais Só um parênteses Para a galera Que não lembra Muito de ecologia Da escola Mas nicho Ecológico É o papel Que aquele animal Desempenha no ecossistema É a forma Como ele se comporta Então São os hábitos dele É diurno Ou é noturno O que ele come Onde ele mora Quais são os hábitos De caça De predação Enfim Ele é um consumidor Ele é um decompositor Ele é um produtor Nesse ecossistema O que ele é Esse é nicho Ecológico Então quando Esses animais Morrem É como se eles Tivessem deixado Várias vagas De emprego Disponíveis E aí os répteis Pegaram esses empregos E se diferenciaram Se diferenciaram E aí a gente tem A grande era Mesozoica Que é o apogeu Dos répteis E um grupo Dos répteis Que são Um grupo de répteis Terrestres Os dinossauros Que todo mundo Já conhece bastante Então logo após Essa extinção Ela foi importante Para a diversificação Desses sépteis Por isso que Esses anfíbios Eles são encontrados Não é que eles Desaparecem Tanto que existe Amfíbio hoje Tudo isso Gente De acordo com A cosmovisão Evolucionista Tá bom Lembra que A maior parte Do conhecimento Científico Produzido hoje De acordo com Essa cosmovisão Mas entenda Que a gente Entende Que a gente Acredita Nessa cosmovisão Intervencionista De que A única Grande catástrofe Que aconteceu Aí na história Do nosso planeta Foi o dilúvio Essa sim Foi uma extinção Em massa Gigantesca Tá bom Mas enfim Voltando aqui A reportagem Ressalta que Muitos fósseis Desse período Foram achados Na China Austrália Rússia África do Sul E eles teriam Se espalhado Por rotas De migração E veja Mais uma vez Essa questão Do pesquisador Sugere Alguma coisa Então o pesquisador Sugere Que eles poderiam Ter atravessado A parte central Da Pangeia Novamente Retornando Aí né Pra aqueles Que não conhecem O que é a Pangeia A Pangeia Seria Aquele único Na história E geológica Do nosso planeta Inicialmente Houve aquele Super continente Chamado de Rodínia Né Depois E começou A se separar Mas ainda Assim Existia Uma grande Massa De terra Chamada De Pangeia E aí Depois Teriam começado Os processos De deriva Continental Pela separação Das placas Tectônicas Provavelmente Mediada Pelo vulcanismo Aquela coisa Toda E aí Teria se separado Nos continentes Que existem Hoje Tá bom Novamente De acordo Com a nossa Perspectiva Intervencionista Ou Da criação A gente Entende Que o dilúvio Foi o principal Evento Responsável Pela separação Desses continentes Por fraturar A crosta terrestre E por fazer com que Todos esses eventos Acontecessem Tá bom Então O pesquisador Disse que Tá bom Então Uma das principais Rotas de dispersão Desses anfíbios Eles poderiam Ter atravessado A parte central Da Pangeia Mas uma outra Rota Possível Então Teria sido Pelo mar Aproveitando Balsas naturais Feitas de plantas E aqui Eu achei interessante Porque Tem muita gente Que pergunta Como que Esses animais Foram Conseguiram chegar Em ilhas diferentes Em continentes Diferentes E tal Porque é muito provável Que existiam E existiram Essas balsas naturais Feitas de plantas Né São esteiras De vegetação Que a gente Costuma chamar E as correntes Marítimas Teriam feito Esse trabalho O vento Levado essas esteiras De vegetação Essas Esteiras de plantas Aí Pra esses animais Tá bom Uma pergunta Que esse estudo Não respondeu Achei isso Interessante É o porquê Que não foram Encontrados Outros animais Aparentados Na África Do Sul Então O que que acontece Né Eles Encontraram Vários Desses animais Aqui Em outros lugares Parecidos Né Em outros lugares Do nosso planeta Mas Apesar de eles Terem encontrado Tocas Né Que eu citei Aqui De animais Parecidos Lá na África Do Sul Eles não Encontraram De fato Animais Parentes Né Lembra Todo aquele conceito De filogenética Que eu falei Pra vocês Mas animais Parentes Desses Na África Do Sul Ah, por que A maior África Do Sul Peraí Se tem animal Parente Em outro continente Tipo Sei lá Ásia E tal América do Norte Por que que A África Do Sul Que tava Coladinho Aqui com a costa Do Brasil Antes da deriva Continental Não tem Nenhum Fóssil Aparentado Desse animal Que foi encontrado Aqui no Rio Grande Do Sul Interessante Né Você veja só O processo Científico Se você Termina Sua pesquisa E você Não termina Sua pesquisa Com perguntas Você está Fazendo isso Errado Tá bom Você sempre Termina A tua pesquisa Com mais Perguntas Do que você Começou Porque quanto mais Você vai descobrindo Mais você vai Se questionando E se perguntando Sobre outras Coisas que você Não havia pensado Antes Ou não teria Descoberto Antes Se você não Tivesse começado Aquela pesquisa Tá bom Então É muito Interessante A gente Ver que Todas essas Inferências E tal Que eu estou Falando não só Desse Mas do outro Fóssil Dos odontocetos São feitos Com base Numa mandíbula Né Mas enfim O paleontólogo Ele precisa Trabalhar Com a evidência Que ele tem E com isso Ele vai Fazendo Inferências Ele vai fazendo Comparações Com o que a gente Conhece hoje Tá E é Isso mesmo Gente Infelizmente São as limitações Do método E a limitação Das ciências históricas Né A gente não tem Como voltar no tempo A gente precisa Trabalhar Com a evidência Que temos hoje O próximo Artigo Aqui Também é sobre Fósseis Veja que Interessante Né Até agora A gente tá o que A mais de meia hora E estamos falando De fósseis Porque realmente É É a maior parte Aí dos achados Interessantes Pra nós A próxima notícia É do site Da Cosmos Magazine Né E E diz o seguinte Fóssil de dinossauro A pegada Né De fósseis De dinossauros É Que foram encontradas Em Alasca É No Alasca Indicam que Aquela época Era quente E úmida Então eu tô mostrando Pra vocês aqui A revista Né O lugar onde foi encontrado Que chama Nanushka Nanushko Formation Tá E mostram aí Muitas pegadas De dinossauros Foram fossilizados Plantas fossilizadas Árvores fossilizadas E todo esse conjunto De evidências É Mostram Que O Alasca Já foi uma região Quentinha E úmida Olha só que interessante Né E esse achado Foi encontrado Foi publicado Num artigo Que foi Que tá aí Na revista Geosciences Tá bom Então É É bem interessante Porque Veja que mostra Que o nosso planeta Já passou Por climas diferentes E Na nossa cosmovisão Intervencionista Né Que cremos aí Na criação E num Num deus que intervém Na história Provavelmente Antes do dilúvio É O clima No nosso planeta Era bastante Diferente Né Então Era um clima Mais ameno Um clima Que não era Tão Diversificado Assim Não era A gente não tinha Tantos extremos Né Então Era uma temperatura Agradável Um clima Umidade Agradável Etc E A gente vê Evidências Né Não só No Alasca Mas veja As grandes Formações De camadas De carvão Mineral Que são encontrados E gente Esse Esse carvão Mineral Que é encontrado Basicamente Em todos Os continentes Do nosso planeta Eram as antigas Florestas Que acabaram Sendo fossilizadas Né Então É bem legal A gente ver O registro fóssil Mostrando Também algo Que a gente consegue Explicar E pela nossa Cosmovisão Criacionista Né De que O dilúvio Foi um fenômeno Tão catastrófico Que foi responsável Por mudar Profundamente Não somente Não somente A nossa geologia A nossa geografia Mas também O clima Do nosso planeta Né Tem aqui Algumas imagens Pra você que está No Youtube Eu estou mostrando Da pegada Que foi encontrada Fizeram também Análise Com carbono 14 E Enfim É É um Uma informação Bem interessante Aqui Pra nós E finalmente A gente chega Aí na nossa Última Notícia Desta parte Né Antes da gente Ir para os nossos Destaques Com a participação Do Michelson A gente tem Aqui Uma Descoberta E eu achei interessante Né Não tinha como Eu não falar Basicamente Essa edição Está sendo Sobre fósseis Né Exceto ali As outras Notícias Que Eu e o Michelson Nós discutimos Mas Fósseis vivos Né gente Fósseis vivos É a grande Pedra do sapato Da teoria da evolução É muito difícil Para explicar Por que Que esses animais Passaram De acordo Com a A geologia Aí Né Os milhões De anos Milhões De anos Sem Modificações Significativas Sem Crescimento De novos Órgãos Você tem Pequenas Pequenas Variações Mas Regra geral Eles são Basicamente Idênticos Ao que São encontrados No registro fóssil Né Os fósseis Vivos Eles Passam por um Processo De acordo Com os Evolucionistas Que é chamado De Estase É como se Esses animais Ficassem Parados No tempo Né E aí O que Que os Pesquisadores Eles estão Fazendo Eu vou Mostrar Aqui Para vocês A notícia É Os Pesquisadores Eles Estão Estudando Esses animais Que são Fósseis Vivos Ou seja Animais Que existem Hoje Mas Que estão Também Registrados Lá Na coluna Geológica No registro Fóssil Iguaizinhos Como eu falei Para vocês Para tentar Entender O que Eles tem De diferente Por que Eles não Passaram Por todas Essas mudanças Se a evolução Causa Essa transformação Tão intensa Se mutações Aleatórias São responsáveis Por surgir Novas Características Novos Membros Se elas Foram Acumuladas Novos Órgãos Novos Planos Corporais Por que Que isso Não acontece Com esses Animais E aí Os pesquisadores Foram tentar Entender Essa questão E o que Eles fizeram Eles estudaram Um tipo De peixinho Que é chamado De peixe Gar E veja Eu quero Que você Preste atenção Olha só Como A headline Ou o título E o subtítulo Da reportagem Aquele que chama Nossa atenção Pode ser Como que eu posso dizer Como que ela pode ser Enganosa Olha a certeza Assim como o mundo Evolui rapidamente Ao redor deles Os gars Estranhamente Permaneceram O mesmo Agora Sabemos O porquê Veja Que agora Temos todas As respostas Para a gente Explicar Esse fenômeno E eu dou risada Porque Isso é para Chamar atenção Isso acaba Trazendo Uma mensagem Errônea Só que A gente vai Falar aqui Ao final Eu vou contar Para vocês Aqui Da História Do artigo Que está todo Em inglês Tem várias fontes Em inglês Tá gente Se você Não sabe Falar inglês Não tem problema Você faz Assim Você seleciona A frase Clica com o botão Direito Vai em traduzir Seleção Para o português E ele mostra Aqui em cima A tradução Você Ah Maura Mas eu quero a página Inteira Vamos traduzir A página toda Então Ele traz A página inteirinha Em português Para você ler Tá bom Mas voltando Aqui Não tem como Você afirmar Que essa É a única Explicação Para a estágia Ou para os Fóssios vivos O mínimo Que você pode fazer Como corretamente Os outros Artigos Que nós vimos aqui Você pode Sugerir Vamos sugerir Vamos sugerir E isso pode Ser a razão Mas eu não posso Dizer Ah agora Sabemos o porquê A gente precisa ser Honesto Cientificamente Especialmente Mesmo jornalistas Que se propõem A falar sobre ciência Mas enfim Para É cliques Para chamar A atenção Das pessoas Sempre a gente Precisa ler A proposta Inteira Então Basicamente Aí o A notícia Diz que Os peixes Gar Ou peixe agulha São um grupo De peixes Conhecidos Como fósseis Vivos Já que eles Basicamente Não passaram Por mudanças Ao longo Dos milhões De anos De existência Apenas Alguns Cem Milhões De anos Tá No registro Fóssil De acordo Com o estudo Publicado No periódico Evolution Por um Time de pesquisadores Da Universidade de Yale Isso é possível Isso é possível Por causa Da habilidade Desse peixe De consertar Erros Em si mesmo Ou seja As taxas De mudanças Moleculares São muito lentas Eles tem Uma capacidade Mais forte Que o normal O que permite Que eles Corrijam Mutações Nas células Somáticas Ou nas linhagens Germinativas E aqui Esse artigo Tem Alguns pontos De aplicação Que eu acho Bem interessantes O primeiro O que eles estão Falando Estão falando O seguinte Olha Considerando Que Olha que interessante A teoria Da evolução Afirma Que as mutações São a fonte Da Informação Então mutações Aleatórias Ao acaso São elas Que produzem Nova informação Mas Essas mesmas Mutações Que de acordo Com a evolução São responsáveis Por Novidades Evolutivas Também São responsáveis Por câncer Pelo surgimento De câncer Né E Agora O que que acontece Com esse peixe Essas mutações Que podem provocar Câncer E fazer esses peixes Morrerem Aparentemente Esses peixes Eles tem Uma habilidade De Corrigir Essas Mutações E se essas Mutações São importantes Para a diversificação Elas não só Vão proteger O peixe Mas como Ele corrige Mutações Que poderiam Fazer com que Eles mudassem Que poderiam Fazer com que Eles Você vê que Você tem Uma faca de dois gumes Porque A mesma mutação Que pode matar O peixe É a mutação Que pode fazer Ele se diversificar Pode fazer Ele mudar Né Mas aí Eles dizem Que como Eles tem Essa capacidade Muito forte De resolver Essas mutações Então as mutações Que seriam Responsáveis Pela Mudança Né Deles Não acontecem Porque ele Corrige tudo Então ele fica Basicamente Do mesmo jeito E aí O lado bom Da coisa É que Essa habilidade Desses peixes De Corrigirem Essas mutações Pode ser importante Para a área clínica Então os médicos Eles podem ter Uma ideia Ou eles podem ter De repente Uma dica De que caminho Eles devem seguir Para conseguir Evitar Essas mutações Que causam Câncer Né Então isso aqui É bem interessante Por esse viés Então se você Acha um peixe Que tem essa Grande capacidade De corrigir mutações Como é que eu posso Pegar o que eu estou Vendo aqui Para tentar Corrigir mutações Em pessoas Para que elas Não desenvolvam Câncer Né Ao mesmo tempo De acordo Com esses biólogos Evolutivos Essa função É ruim Ou Não que seja ruim Mas Ela acaba Evitando Que eles Se diferenciem E que outras Características Apareçam E é por isso Que eles estão Em Estase É interessante Agora dizer Que essa é A resposta Para explicar Estase É É É Bastante forçação De barra Tá bom Pode ser um caminho Para os biólogos Evolutivos Evolutivos Prosseguirem Para explicar Pode ser Mas É Acho Bastante coisa Para Para poder Sair falando Que agora Descobrimos O porquê Tá bom Esse bloco Vai terminando Por aqui Agora você fica Com o bloco De destaques Com a participação Do meu amigo Michelson Borges Em que Nós discutimos Três Artigos Interessantes Na Live De terça-feira Que fica disponível Na terça-feira À noite Que é um gostinho Um spoiler Aí Do nosso podcast Mauro Vamos então Para a nossa clipagem O que você traz Para nós aí Você selecionou Três assuntos Muito interessantes Comece aí Pelo primeiro Trazendo essas informações Para os nossos amigos Bom O primeiro Foi Na verdade Foi meio que Minha coincidência Acordei hoje mais cedo Eu falei Vou abrir As notícias Para dar uma olhada E Ficou De hoje mesmo Saiu Na verdade Pelo que eu vi É um tema Que já tem sido Falado há alguns dias Mas apareceu em português No site do G1 O título é Os lugares onde Cientistas procuram Vida extraterrestre Na próxima década A gente já sabe O contexto Está difícil Para os evolucionistas Mostrarem que a vida Surgiu aqui Por processos naturais Então vamos Terceirizar o nosso problema Vamos descobrir Como isso aconteceu Em outro lugar Do universo E assim E a reportagem Jogar a batata quente para fora Uma hora Vamos transferir Exatamente E a reportagem Ela fala Exatamente Como essa busca Ela não é uma busca Que está acontecendo Por cientistas Isoladamente Está acontecendo Um esforço Das instituições E dos governos Para realmente Conseguir encontrar Alguma evidência De que em algum momento Em outro lugar Do universo E aí a gente está falando Tanto aqui Do nosso sistema solar Quanto de exoplanetas Por exemplo Evidências de vida Então a primeira coisa Que o artigo fala É que esses cientistas Eles trabalham Em institutos Como por exemplo O CET O CET Ele é um instituto Que busca Encontrar a vida Extraterrestre E é americano E os cientistas Realmente fazem algo Sistemático Nesse sentido E o que eles querem Encontrar Eles querem encontrar Marcadores químicos De moléculas Que são produzidos Por seres vivos Então Se eles encontrarem Esses marcadores Isso significa Que Sugere Que pode ser Que exista um ser vivo ali E o que são Esses marcadores químicos Por exemplo O fósforo Oxigênio Que vem da fotossíntese E tal E metano também Que vem da atuação Dos seres vivos Eu encontrei Um outro link Que eu vou deixar A gente vai deixar Na descrição Que é um da USP Que fala que Esses mesmos cientistas Do SET Estavam tentando Usar a inteligência Artificial Para se comunicar Com outras formas De inteligência No sistema solar Então eles estavam Mandando Sinais de rádio E na tentativa De esperar Uma resposta Um sinal Eletromagnético Essas ondas Eletromagnéticas São as ondas de rádio Para tentar Estabelecer Algum contato Então tem Essa busca Agora vamos A reportagem Também fala Das perspectivas O que vai acontecer Daqui para frente Então um A gente já sabe Que é o nosso presente Que é o robô Perseverance Que foi mandado Pela NASA Lá para Marte Então esse robô Ele está lá Porque de acordo Com os cientistas Existem evidências De que houve água Líquida em Marte E eles dizem isso Por causa da erosão Que é causada Nas rochas Marte é um planeta Rochoso E aí esse robô Está exatamente Nesse lugar Onde teria sido Um lago E aí eles estão Tentando Então encontrar Fósseis De micro-organismos Só que aí tem Uma questão Michel Tipo assim Ele pode até Coletar Né Essas Essas Amostras Só que Eles não sabem Eles não tem Dinheiro para trazer De volta Então não adianta Muito ele coletar E eles estão Vendo ainda Se encontram Fundos Para trazer Essas amostras Né E só para encerrar Essa Essa primeira reportagem Eles falam Também Da Da observação E dos estudos Em outros dois lugares Aqui do sistema solar Que é a lua Europa Que é de Júpiter E a lua Excelado Né São satélites Um de Júpiter E o Excelado De Saturno Eles também estão Porque de acordo Com eles Existe água Congelada Então eles estão Ali tentando Encontrar alguma Evidência De que Tem atividade Biológica E aí A gente entra Na questão Do James Webb Space Telescope Né O JWST Que é a sigla Do James Webb Que Não era o objetivo Inicial Né Verificar Essas Marcadores Químicos Ou enfim Só que eles estão Adequando E tentando Usar as informações Do James Webb Pra ver Se encontram Imagens De exoplanetas Né Planetas que estão Fora aí Da nossa região Nosso tema solar Que tenham algo Parecido Parecido Com a Terra Ou seja Estão perto de uma estrela Podem ter água Aí no estado líquido Né E aí O plano Inclusive É eles criarem Um instituto Em específico Até 2040 Pra eles Poderem Focar Com mais Financiamento Com mais Instruções A esse respeito Né Então Essa é a primeira Informação E é o que eu falei No início Tipo A gente Que tem A nossa Cosmovisão Cristã A gente sabe Que É muito Muito difícil Basicamente Sacisticamente Impossível Da vida surgir Por esses processos Naturais Né Tá bem difícil A vida do evolucionista Do químico Que estuda A origem da vida Né Porque Não tá dando certo Aqui Estão procurando fora Olha Maura Há dois anos Aí atrás Eu terminei Uma pós-graduação Em biologia molecular Eu me propus Justamente pesquisar Sobre Essa questão Da panspermia cósmica Ou seja A vida Supostamente Vinda do espaço Né E foi interessante Porque eu fiz Uma ampla revisão De bibliografia Postei livros Artigos Revistas E uma publicação Em especial Que foi lançada Em 2018 Se eu não me engano Ou 2008 Enfim Na área de geossciências E biologia molecular Os autores Tratando do tema Da panspermia Dizem assim Foi esse parágrafo Que me inspirou Na pesquisa E no meu TCC Para pós Todos os experimentos Feitos até agora Para tentar simular A origem da vida A partir da não vida Deram em Aspas Fracassos deprimentes Exatamente isso Então as pessoas Que lidam com química Bioquímica Biologia molecular Sabem que Ainda que A história Evolutiva Entre aspas Contasse com Cerca de 3 Até mais Bilhões de anos Não seria possível A vida surgir Aqui na Terra A partir da não vida Por isso que Essas ideias Essas hipóteses Que tem que ver Com a suposta Origem espacial Tem ganhado força É a panspermia cósmica De volta aí Ao cenário Na verdade Uma admissão Da falência Da ideia Da origem Química da vida Aqui na Terra Boa Nós vamos colocar Na descrição do vídeo Aqui os links Que a Maura mencionou Para você pesquisar Por si mesmo E ir atrás Mas tem mais né Maura Nós temos aí Alguns minutinhos ainda Dá para comentar Quem sabe Duas outras informações Que você garimpou Aí na internet Mais uma muito interessante Né Eu vou traduzir aqui Do nome em inglês Chama A alta exposição A pornografia Entre australianos jovens Ajuda a aumentar A violência Contra a mulher Dizem pesquisadores Então qual que é Também o panorama Dessa pesquisa É importante a gente Lembrar que Numa pesquisa científica Esses dados Que foram produzidos A gente precisa Considerar Para essa população Da Austrália Eles fizeram Uma Pegaram Uma amostra De jovens Né É 1985 Australianos De idades Entre 15 e 20 anos Foi feita pela Universidade de tecnologia Da Universidade De Queensland Lá na Na Austrália E eles fizeram Uma série de perguntas Para esses jovens Para analisar A exposição Deles A pornografia E se Poderia existir Alguma relação Com o aumento Da violência Da mulher O texto aqui No No inglês Usa a expressão Helps Feel Tipo assim Joga combustível Sabe Estimula Então O que que eles Encontraram Vamos direto então Para os resultados Aqui Os cientistas Eles afirmaram Que a pornografia Ela desempenha Um papel Bem importante Em moldar A compreensão Sexual As expectativas As experiências Dos jovens Porque Nessa idade Os jovens Ainda estão criando A sua identidade Né Você vê 15 a 20 anos Então eles estão Tentando se identificar Estão tentando Saber quem eles são E as experiências Que eles têm Especialmente Pelo contato Com vídeos Com imagens Etc Vai moldar A imagem Que eles vão fazer Da relação sexual No caso Então o que acontece É que eles vão Querer projetar Aquilo que eles Costumam ver Nos vídeos Quando chegar A vez deles Terem um relacionamento Íntimo com alguém Então se é uma pessoa Que vê vídeos Que tem violência Que enfim Alguma coisa assim Contra a mulher Ele vai achar isso natural Porque é essa referência Que ele tem E aí ele vai querer Fazer isso com outra pessoa Sem falar que tem a questão Da objetificação Da mulher Então a mulher Ela está ali Simplesmente Para fazer alguma coisa Para servir Para aquele fim Então não importa O sentimento Não importa Enfim O que está ali Na hora O que importa É que ele precisa Fazer aquilo Que ele tem que fazer Então outra coisa Que a pesquisa Mostrou também É que a pornografia Ela está associada Com uma gama De atitudes E comportamentos Que são danosos Comportamentos sexuais Arriscados Objetificação sexual maior Aceitação da violência sexual Então se eu vejo aquilo O tempo inteiro E frequentemente Eu vou entender Que aquilo é normal E como eu disse Eu vou querer reproduzir A agressão Exatamente A agressão Porque tem vídeos aí Que falam de masoquismo Aquela coisa toda E cor são sexual Ou seja Vai acontecer Chegar numa fase Em que o homem Vai achar Que é normal A mulher recusar Não é porque ela não quer Não é porque a mulher É assim mesmo Então vamos seguir em frente E aí pode acontecer Situações De violência contra a mulher Então a gente tem Uma pesquisa Mostrando O que a gente já sabia Né Michelson A respeito da pornografia Aqui no nosso quadro Observatório das Origens Que começa hoje Não perca os próximos Acompanhe aí por favor A nossa sequência de temas Sempre às terças-feiras à noite Ou quarta-feira Mais tardar Nós vamos destacar Pesquisas acadêmicas Artigos científicos Dados E é interessante Quando os dados confirmam Aquilo que a gente Como disse a Maura Já sabia Não é uma questão De moralidade Ou de um falso moralismo Ou de religião Ou coisa parecida São dados E eu li Alguns anos atrás Maura Um livro muito bom Pena que nunca foi traduzido Para o português Com o título Ruket Escrito por dois Ou três médicos Cientistas E eles falam Sobre toda a questão Hormonal Envolvida com a sexualidade humana A questão da resposta dopaminérgica Dopamina Ocitocina Vasopressina E Aquilo que a pessoa contempla Ou faz Dependendo do que for Gera uma resposta dopamínica O hormônio do prazer Que Deus criou Tanto a pornografia Quanto o sexo No casamento O sexo Ali normal Entre um homem e uma mulher Geram dopamina Agora a pessoa tem que escolher O que ela quer Que seja o seu Produtor de dopamina E dopamina Que também Está associado com vício Exatamente É a adição Se ela se acostumar A contemplar pornografia Com o tempo Até o próprio sexo Criado por Deus Ali Passa a não ter mais Tanto interesse E ela fica viciada Naquele tipo de conteúdo Então Quando o assunto é pornografia Duas coisas Não entrem nesse caminho E se entrou Saia dele Peça ajuda Busque a Deus Busque aconselhamento Muitas vezes até uma terapia Acaba ajudando nesse sentido Então cuidado E essa pesquisa Só vem realmente corroborar Aquilo que a gente já tem dito Há um bom tempo Com base Na revelação Mesmo Deus criou o sexo Ele é parte do Criacionismo bíblico E Deus colocou parâmetros Para que isso possa ser Disfrutado Da forma correta E abençoada Muito bom esse assunto Vamos adiante Terceiro e último Antes de A gente passar Eu acho Só interessante também Assim Às vezes a gente acha Que uma vez só Não vai dar problema Ah, mas é só uma vez só Todo mundo faz, né Mas a gente precisa Tomar muito cuidado Com esse negócio De é só hoje É só um pouquinho Porque isso pode Com o tempo Se acumular E trazer grandes problemas Para nós Mas finalmente Nenhum alcoólico Começou bebendo um barril, né Então sempre tem Um primeiro momento Um primeiro Primeiro ganchinho Fisga ali E Muitos Acabaram se tornando Adictos Viciados Exatamente Eu tô Eu tô lendo aquele livro Nação Dopamina, né Que é bem interessante Ah, sim Inclusive também Na minha sala Muito bom E aí Uma das coisas Que a doutora fala É que uma das coisas Que mais vai Facilitar você Se tornar Adito, né Ou viciado É o seu fácil acesso E hoje Quer acesso mais fácil Do que O celular E o que chega no WhatsApp E na palma Da tua mão, né Então Precisamos tomar cuidado Vamos então Para o último O último É Assim Faz a gente Abrir um grande sorriso Porque É legal A gente ver Um artigo científico Publicado Numa revista Revisada por Paris E eu achei interessante Porque eu já conheci Esse artigo Desde o ano passado Eu até fiz uma palestra Quando eu fui Para o México Lá Na Universidade De Monte Morelos Eu falei sobre Eu fiz uma palestra Sobre esse artigo Mas eu achei Nesse site Evolution News Evolution News Para quem não conhece É um site Que aceita O design inteligente Mas Ele também aceita Alguns aspectos Da teoria da evolução Então não é algo Criacionista Só para que você Fique sabendo Mas ele traz A discussão De um artigo científico Que tem um título Muito interessante Esse artigo O Deixa eu só Abrir aqui Para falar direitinho O nome O nome do artigo É assim Design Patterns Of Biological Cells Ou seja Os padrões De design Da célula biológica Fala assim Como assim Maura Isso não é Revista criacionista Não Não é Revista criacionista É um artigo Publicado Pela BioSays Então Não tem esse Viés aí Que as pessoas Podem afirmar Que tem E qual que é O contexto Desse artigo Basicamente A ideia Dos autores É o seguinte Olha Quando os programadores Eles vão fazer Os seus softwares Eles sempre Usam Padrões Para detectar Problemas E se você Tem padrões Para os mesmos Problemas Você vai ter Soluções parecidas Para esses problemas Certo Então Qual que é O raciocínio Que ele usou Bom Se a gente Olhar Para a célula Para a vida É a mesma coisa A célula Ela tem Diversos padrões De funcionamento E problemas Que ela precisa Resolver O tempo inteiro Então Se ela precisa Resolver Esses problemas Ela também Vai ter Soluções Padronizadas Para esses problemas Então Ele fala Que Assim Gente Eu vou dizer Para vocês Eu consegui Entender Bastante coisa Mas Esses padrões Que a célula Usa É tão complexo Que eu tive Dificuldade De entender Mas Algumas coisas São muito Interessantes Que ele cita Primeiro Não tem como Deixar de ser Rotas Bioquímicas Então Por exemplo A célula Tem uma linha De montagem O problema Ela precisa Construir macromoléculas Então O que ela vai fazer Ela vai criar Uma linha De montagem Com várias Estruturas Que vão funcionar Como máquinas Para montar Essa macromolécula Que é uma proteína Por exemplo Então Eu vou ter ali A informação No DNA Aí vem o RNA Mensageiro E faz a transcrição Aí leva Para o citoplasma Essa informação Para ser Lida e traduzida No citoplasma Pelo RNA ribossômico Que forma o ribossomo Pelo RNA transportador Que traz aminoácidos E é todo mundo Trabalhando junto Para formar Essa macromolécula Esse é um dos padrões Que é a linha De montagem Depois tem aqui Os poros E as bombas A célula Ela tem mecanismos Para manter estável A concentração iônica Ou seja A quantidade de Sais minerais A quantidade de coisas Que estão dentro E fora da célula Só a gente Rapidinho aqui Para falar Mas a gente precisa Lembrar que tem Uma coisa chamada Osmose Então se a célula Ela está Num lugar Que é muito concentrado Ela tem a tendência A perder água Então a célula Morre desidratada Como que a célula Faz para manter Esse controle Por meio de bombas E a gente tem O funcionamento Do neurônio Que é a bomba De sódio e potássio Então tem o Bombeamento de sódio Para fora da célula O tempo inteiro Porque senão A célula vai ficar Muito concentrada Vai ganhar água E vai estourar E tem também Os poros Ou seja Coisas precisam Entrar e sair Da célula O tempo inteiro Então assim Esses aqui São só Dois padrões Que o artigo Fala Tem rotas bioquímicas Para gastar energia Tem até P-sintase Que a gente já conhece Que no processo De respiração celular Então assim É lindo A gente ver Esses processos E a gente vê Que Gente Como é que isso Poderia ter sido Formado ao longo Do tempo Se pessoas Que usam Inteligentes Que usam códigos Para construir Softwares Que tem padrões Para resolução De problemas São pessoas inteligentes Que desenham Que fazem aquilo Por que a célula Que é mais complexa Que esses softwares Por que que justamente A célula Teria que surgir Por processos naturais Não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum Seu microfone Seu microfone Michelson Perdão Um dos livros Que eu tive que ler Lá para a pós-graduação Tem como título A célula E olha Quase mil páginas Descrevendo As organelas Os mecanismos O funcionamento Uma fábrica Praticamente Uma fábrica Com alto reparo E tudo mais Só para mencionar Um detalhe A membrana celular Que deveria ser Que é imprescindível Se a vida surge Lá no mar primitivo Teria que haver Uma membrana protetora Para manter ali Juntas as organelas O DNA Só que essa membrana Ela é altamente seletiva Com proteínas específicas Ela permite que entre Aquilo que tem que entrar Que sai O que tem que sair E é uma membrana De lipídios Sim Como conceber Que tudo isso Estivesse disponível Lá no começo Para que a vida Pudesse surgir Desse jeito Você tem ali A informação Se não me engano É coisa assim De 1.5 GB De informação Em cada núcleo celular É muito É bilhão de bits Um bilhão e meio de bits Quando você vê um Me lembro por exemplo Que em março de 72 Lançaram aquela sonda Pioneer A NASA lançou A Pioneer E atendendo A um pedido De Carl Sagan Aquele famoso Cientista Revolucionista Astrônomo Colocaram uma placa De metal De ouro Ali com algumas informações Um casal humano A localização Do sistema solar E tudo mais A ideia era de que Se lá fora De novo Voltando aqui Se lá fora Alguma raça alienígena Inteligente Encontrasse essa placa Automaticamente Deduziria que Seres inteligentes Criaram aquilo Só que aquela placa Não tinha mais do que 1.500 bits De informação 1.200 bits De informação Alguma coisa assim Por que uma placa Com apenas Mil e poucos bits Indicaria Design inteligente E Uma única célula Do ser que fez a placa Com bilhões de bits Não indicaria Design inteligente Então eu vejo assim Um pensamento Meio estranho Não há coerência Nesse tipo de coisa Então é isso Três notícias Bem interessantes Você quer fechar Amarrar tudo aí Maura Eu acho que é isso Quando a gente Para para Olhar Para a ciência E para o conhecimento Científico Que está sendo produzido Por mais que as pessoas Tentem forçar A ideia De leis naturais De processos Não guiados E E olha Michel No final desse artigo Da Bios 6 Dos design Do design Ele fala a respeito Da panspermia Porque ele Ventila a ideia Dessa questão Da vida vir de fora E tal Então Na ideia desse cara Se eu puder Entender esses processos Eu puder retroceder Eu posso entender Como eles foram formados Só que Tipo assim Há muita forçação De barra Sabe E não é que a gente Está usando Deus A lacunas Para dizer Nossa Deus fez Não É porque Tudo indica Para um projeto Tudo indica Para propósito Esse que é o mais louco De tudo Existe um propósito Exato Exatamente Então Se existe um propósito É porque Alguém colocou Um propósito ali Fazer aquilo Como objetivo Eu lembro de ter lido Uns anos atrás Um livro da Publifolha Da Folha de São Paulo Sobre o cérebro E de vez em quando Eles escorregam Mesmo sendo autores Evolucionistas Naturalistas O autor diz assim O cérebro humano É o maior projeto De design Já visto Se há um projeto Isso pressupõe Um projetista E se há um design Isso pressupõe Um designer Então Quando a gente lida Com coisas muito complexas Assim Como o cérebro humano Como as células Como o DNA Fica difícil pensar Em termos de Mutações aleatórias Seleção Selecionadas Assim De forma aleatória Também Acaso Enfim É difícil pensar Desse jeito Mauro Eu quero aproveitar Aqui nos minutinhos Que restam Para divulgar Este blog Aqui Você também colabora Nesse blog Já há alguns anos Ele tem já Mais de 15 anos De existência Então é o Criacionismo.com.br E vocês podem Aqui usar o buscador Ali Pesquisar Em cima Para pesquisar Os assuntos Que vocês desejarem Porque é um banco De dados gigante Tem milhares E milhares De postagens Sobre os assuntos Mais diversos Relacionados com O criacionismo Então fique à vontade Para pesquisar Para usar Esses materiais Tem muitos artigos Para continuar Para continuar Trazendo aqui Boas informações Toda semana Tá bom Um abraço Então para você E que Deus Abençoe grandemente A sua vida Sua família E até o nosso Próximo vídeo Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON